Recentemente o governo do estado de Rondônia e a Vigilância de Saúde publicou que o caso de dengue, zika, chingungunha aumentaram 3% no estado de Rondônia nesse ano de 2019. Eu estou aqui na sessão de demias com o Beltrão para falar como é que está aqui em Rolim de Moura. Eles que fazem aquele trabalho de campo que fiscaliza se acha foco de dengue no nosso município. Beltrão, como é que foi o balanço dos últimos meses aqui em Rolim de Moura? O levantamento de índice, a gente faz 4 por ano. Então, nós estamos no terceiro. Em janeiro nós tivemos um índice de 3,9, de índice de infestação, do mosquito Aedes, e em março nós tivemos 4,1. E agora, recentemente, nós fizemos o terceiro, deu 0,9. Então, por exemplo, está abaixo de 1%, que é considerado pelo Ministério da Saúde de baixo risco. Tendo em vista também a estiagem. Por exemplo, quando diminui a chuva, diminui o índice de mosquito, porque os criadores diminuem. Mas não deixa de a gente ter que informar para a população que esses mosquitos deixam os ovos deles, por exemplo, nos depósitos. A partir do momento que começa a chover, a partir de novembro que começa a chuva, esses ovos escrodem e aumentam o índice de infestação novamente. Então, é bom, por exemplo, que a população tenha essa consciência de sempre manter, por exemplo, os depósitos, as latinhas, aquele negócio de tudo, jogando no lixo, para descartando. Porque todos esses depósitos que estão secos agora, eles contêm, por exemplo, já tem os ovos do mosquito, que pode ficar até um ano ali nas paredes daqueles depósitos. A partir do momento que a água o atinge, aí começam a nascer as larvas novamente. Os criadores de grande potencial ainda continuam sendo as fossas. Então, por exemplo, essas fossas praticamente que estão com rachadura, com buraco, suspiro aberto, tendo em vista a estiagem, esse nível de água abaixo nessas fossas. Mas os mosquitos, eles colocam, depositam nessas paredes dessas fossas, os ovos, que ficam ali, aguardando o nível da água subir novamente. Por isso que quando chega em novembro, quando começa a primeira chuva, que o nível da água sobe nesses depósitos, nas fossas e vasilhas que ficam jogadas lá nos quintal, elas já estão com a semente que é o ovo do mosquito. Então, a água, quando atinge esses ovos, aí escrode novamente, aí começa o ciclo, na vida quadra do mosquito, que em sete dias já se torna um mosquito adulto, que é a larva, a pulpa e o mosquito adulto. Mas ele já deixa a semente ali, para a manutenção da espécie. Então, agora, por exemplo, na estiagem, está tudo ok. Você vê, o índice está baixo, está 0,9, está abaixo de 1%, que é considerado pelo Ministério da Saúde que é baixo risco. Mas só que quando chega no período do crítico de novembro, abril, aí você vê que o índice aumenta. Por quê? Já tem depositado nesses depósitos, nessas fossas, já tem os ovos que estão ali, aguardando só a água, para começar a nova evolução da espécie. A questão dessas fossas, a gente fez o levantamento aí, a gente tem praticamente mais de 2 mil fossas irregulares. Irregular, como a gente disse, por exemplo, exposta ao mosquito. Não estou falando de que está vazando, estão abertas, estão com rachadura, com buraco, com suspiro aberto, outras nem a laje tem, está coberta com tábua, com pulona. O que resolve mesmo, que era um sonho nosso, eu vou falar que eu assisti o início da obra da rede de esgoto, e parece que não fluiu, ficou parado aí, acho que em 500 residências, mas para resolver o problema mesmo de rolinho de mora, é saneamento básico. Enquanto tiver essas fossas aí, nós vamos ter problema de índice alto de mosquito, o que resolve mesmo o saneamento, né, rede de esgoto, com tratamento, aquele negócio todo, 100%. Porque você vê, a Cidade Alta é um dos bairros que menos índice de mosquito tem, por quê? Lá, aquela terra ali, ela filtra bem, né, a água. Então as fossas ali quase não acumulam água. Sendo que os outros bairros, você vê se os bairros baixos, existe água, por exemplo, quase todo o período do ano, essas fossas têm água dentro. E continua, por exemplo, né, o foco de mosquito se proliferando nessas fossas. Então é ideal mesmo que tivesse 100% de saneamento básico para resolver. Enquanto tiver essas fossas aí, ninguém vai dar conta, porque quando você arruma uma, a tampa de outra cai, e aí vai sucessivamente, né. Então o que resolve mesmo o problema é saneamento básico. E quando não tiver saneamento básico, nós vamos ter esse problema de mosquito. Tanto o mosquito Aedes, como o comum, que é o Cúlux, né, isso que tanto perturba à noite a população.